Olá, programa Mais Saúde hoje, você vai pensar que é de alguém que terminou um namoro, que estava apaixonada e está assim, lamentando o término do relacionamento, porque olha as perguntas para o doutor Roque, muito obrigada querido por estar aqui hoje, olha as perguntas, meu coração está disparado, o que aconteceu comigo? O que se chama a síndrome do coração partido? Sono faz bem para o coração e o coração dói? Boas perguntas, né, que poderiam até sugerir, alguém está apaixonado, apaixonada, ou com dor de cotovelo. Palpitação, meu coração dispara, às vezes, se você tem uma, o disparo do coração é uma arritmia, é um batimento fora do normal. Você pode ser o coração bater muito rápido, chama-se traquicardias, ou o coração bater muito devagar, que é bradicardia. Normalmente, quando as pessoas chegam no consultório dizendo, olha, meu coração dispara, às vezes eu estou deitado e começa a disparar, ou bater fora do ritmo, isso pode ser sinal da presença de uma arritmia. A arritmia cardíaca pode ser por duas causas, pode ser por uma causa do coração mesmo, ou por um distúrbio todo, elétrico, alguma coisa desse sentido, ou pode ser alguma coisa extracardíaca. Por exemplo, pessoa com alterações da tiroide, hipertiroidismo, geralmente pode ter esse quadro de taquicardia. E tem um lado emocional, que às vezes dispara, começa a bater depressa. Mas é muito importante que você procure, né, o médico, o cardiologista, para fazer um diagnóstico desse momento. Mas às vezes você não consegue pegar essa doença. O pessoal vai no médico, depois faz o elétrico normal. E como quem diz, ah, doença, o motor só fica ruim quando chega no mecânico fica tudo em ordem. Isso acontece muito. Mas existem exames que a gente consegue pegar. O exame é o router, que é um gravadorzinho, um aparelhinho que coloca 24 horas no tórax. Tem outros exames. E hoje a gente tem a facilidade dos telefones, dos smartphones, dos watch, dos iWatch por aí. E você tem, o próprio iWatch pode pegar a arritmia, né, e você pode mandar por e-mail para o seu médico. Então é importante você saber o tipo de arritmia. Tem pessoas que passam anos e anos e anos e anos e você não consegue pegar arritmia. Caramba! De repente, um dia você pega e descobre o que é. Mas a arritmia, como eu te falei, pode ser numa situação extremamente grave, pô, pô, mas é uma coisa mais tranquila. E essa tal síndrome do coração partido? A síndrome do coração partido é uma doença que é do estresse. Você vê agora no Covid, tem vários casos com essa síndrome. É o coração que, de repente, ele para. Ele para de funcionar com a frequência, sabe, com a capacidade de contração e ele faz um quadro de insuficiência cardíaca aguda. Uau! Sabe, o cara pode ter dor, pode ter... parece que é infarto, mas é um quadro de CC agudo. Esse nome coração partido é porque tem um... Takatsubo, que chama, é o nome de uma... é uma moringa, sabe? E a gente vê essa imagem de moringa quando faz o cateterismo angiograma. E é uma doença reversível, sabe? De repente o coração bate muito devagar, o cara entra em insuficiência cardíaca, mas de repente ele vai passando e reverte e volta ao normal. Ai, que bom! Por isso que chama coração partido, parte mesmo. E é possível o coração... você sente dor no coração? Não estou falando daquela dor apaixonada, estou falando assim, a dor física no coração, ela existe? Bom, 70% das pessoas que me procuram no consultório, médicos, como eu, como todo cardiologista, são dores não físicas, tá? É aquela dor no coração, mas é o coração emocional. Mas existe sim, a dor no coração é a angina de peito, que se chama. É aquela dor que quando o sujeito está andando, está fazendo algum tipo de esforço, é uma dor em aperto, sabe? Que ela cessa com o repouso, ela pode ter irradiação para o membro superior, pode ter irradiação para o pescoço, mas com essa característica de curta duração e para, desaparece com o repouso. Mas existe aquela dor do infarto, que aí já é uma dor do mesmo jeito, sabe? Só que uma característica mais forte, mais intensa, né? A dor é aperto aqui no peito, com irradiação para membros, menos peror, menos esquerdo direito, pescoço, junto com sudorese, o que a sua bastante, fica bem gelado, sabe? Sudorese fria, pálida, palidez cutânea, pode ter náusea, pode ter vômito, e é uma dor que dura vir mais de 20 minutos. Perfeito. É uma dor de infarto, você tem que correr imediatamente para o serviço de pronto atendimento. Certo. E dormir? Porque hoje a gente fala que sono é o primeiro nutriente, mas e para o coração? Não, faz muito bem, porque veja só, quando você dorme, você faz uma revitalização do organismo todinho, né? Você vê, você libera melatonina, melatonina eu sempre chamo de lixeiro do organismo, né? Quer dizer que é um antioxidante importante, e fazendo com que todo o metabolismo do nosso organismo, ele se recupere. Tá. O sono é extremamente importante, né? Por exemplo, o hipertenso, ele, quando ele dorme, ele não diminui a pressão, porque quando você está dormindo, normalmente a pressão diminui, a frequência cardíaca diminui, né? Precisa ter o repouso. Sim. O sujeito que é hipertenso, ele não tem essa queda pressórica. Isso é um sinal de complicação. E aquela pessoa que tem a pressão controlada, mas de repente no sono essa pressão sobe, é possível? É, não abaixa. Pode. O fato de não abaixar, você tem que ter a queda noturna da pressão, até 10%. Se não abaixa, já é um sinal que pode complicar, pode ter uma doença. E pode ser aquilo que a gente vê em 30% das pessoas hoje, que é a apneia do sono. O que eu queria dizer é porque agora com o Covid, o que eu estou ouvindo com pessoas que, principalmente online, as consultas online, ah, eu não estou indo ao meu médico? Eu sei que eu preciso, mas não estou indo ao meu médico por causa desse momento. Mas é complicado. Não, você veja, as complicações estão sendo maiores até do que o próprio Covid, né? Os distúrbios psiquiátricos, eu tenho visto vários estudos, distúrbios psiquiátricos, né? A falta de controle de câncer e tudo mais. Exato, gente. E você tem a possibilidade de fazer online. Além do que tem o seguinte, quando você vai a um laboratório ou até um hospital, porque tem hospitais, pelo menos aqui em São Paulo, que não entra Covid, né? Sim. Então, você está bem tranquilo nisso. Mas, quando você vai a uma clínica, ela está intercapacitada para receber... Sim, além do que a gente tem... Protocolo fantástico. Ótimo. Na nossa clínica, nós temos todo um sistema, não é? Exato. Desenvolvido por um amigo nosso. Que é tudo antiviral. Tudo antiviral. Então, eles passam aquilo lá, dura dois, três meses. E aí tem o seguinte, tem muita coisa nova aqui no público, não chegar a conhecer, mas esses espaços, assim, de saúde, eles estão utilizando... São bem higienizados, bem higienizados. Muito bacana. Então, não deixa de fazer o seu exame. E você pode, exame de sangue, a grande maioria dos laboratórios vai até em casa. Também. Agora, se você tem que fazer exames de imagem, faça sem medo. Exato. Está tranquilo. Então, o recado para quem tem, de repente, ai, estou vendo que a minha pressão sobe durante a noite, tem que ir buscar o seu cardiologista, correto? Sem dúvida. E independente disso, né? A obesidade que aconteceu agora no Covid, um ano de Covid, quer dizer, a obesidade aumentando bastante, né? A hipertensão descontrolada, a diabetes descontrolada. Eu tenho recebido pacientes que eu fico preocupado até, porque faz um ano que não chega. E não toma remédio direito, e come tudo errado, e tem estresse muito grande, ansiedade. Quer dizer, são todas as situações que podem levar a aparecerem complicações graves, né? Severas. Então, gente, não é para assustar, mas é para conscientizar. Sim. Temos que tomar conta da nossa saúde, vamos ao médico, vamos voltar a fazer os exames de rotina, se você tem uma patologia que precisa de controle, e voltar a ir ao seu médico e fazer os seus exames, tá? E aproveite agora, o começo de ano, aproveite para fazer o seu capenual. Isso é. Nós vamos começar o nosso agora, essa semana. Agora, semana que vem. Gente, mas é isso. Quero aproveitar e mandar um beijo para Portugal, amor. A gente não pode esquecer dos nossos irmãos portugueses, né? Foi tão bom quando a gente foi para lá, né? Nossa, que delícia, né? Não vimos a hora de voltar. Bom, queridos e queridas, um beijo muito grande, e espero vocês no próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho